Mateus, capítulo 11. Vou organizar aqui. Mateus 11, serão apenas os versos 28 a 30. Como o pastor falou, nós estamos aprendendo sobre Jesus nessa série de mensagens. E como série, é importante que você veja os episódios anteriores, certo? Para você aprender mais de Jesus. E aí, como o pastor falou, nós vamos ver hoje sobre Jesus é manso. E aí, eu devo informar aos irmãos que essa mensagem foi inspirada por esse livrinho aqui. Conseguem ver aqui? Manso e Humilde, de Dane Ortlund. Fecha aqui, produção. Os midianitas aí. Manso e Humilde, de Dane Ortlund. Gente, uma bênção esse livro aqui, fininho. Lir junto com a minha esposinha. É bom demais esse livro aqui. Um deleite de ler. Maravilhoso. Esse livro aqui é para quem peca. Para o crente que peca, tá bom? Fica a recomendação aí. Então, vamos lá. Mateus 11, dos versinhos 28 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por esse dia, por esse dia de descanso. Obrigado porque nós estamos reunidos aqui em torno da Tua Palavra. Peço, Pai, que o Senhor nos ensine, que o Senhor aquiete os nossos corações, que haja conversão, que haja conforto, que haja consolo, que haja arrependimento por meio da Tua Palavra. Peço, então, somente que o Senhor me ajude a esclarecer a Tua Palavra, que o Senhor Jesus levante do livro e nos receba de braços abertos. Que Ele peça em nome de Jesus. Amém. Um dos temas recorrentes em filmes, livros, séries, etc., é o tema da vingança. Alguém sofre uma injustiça e, então, busca a famosa justiça com as próprias mãos. E um dos filmes mais recentes que saiu, pelo menos que eu tenho notícia, é o quarto filme da franquia John Wick, com o ator Keanu Reeves, o eterno Neo de Matrix. E aí apareceu lá para mim, lançou, se eu não me engano, foi na Prime Video, apareceu lá para mim, eu falei com a minha esposinha, olha só o quarto filme do John Wick, vamos ver? Aí ela, ah, mas eu nem vi o primeiro. Eu falei, não, não tem problema não, eu conto para você a história. É o seguinte, o John Wick é um lendário assassino profissional, aposentado, viúvo, passando pelo luto. E aí, numa noite, um pessoal entra lá na casa dele, invade a casa dele, rouba o carro e mata o seu cachorro. E aí ele sai numa matança desenfreada para se vingar. É essa a história. Aí a gente viu o filme. Patrícia, gostava, reverendo. Tiro, facada, sangue, cuspe para todo lado. A cultura popular tem um acervo muito grande sobre a vingança. Por exemplo, tem um livro clássico de Alexandre Dumas, Dumas, chamado O Conde de Monte Cristo, no qual o protagonista Edmond Dantes é traído, aprisionado injustamente, ele consegue fugir da prisão e aí planeja uma vingança super elaborada. O pastor Fábio também já citou algumas vezes aqui um filmaço. Será que alguém adivinha? Meu nome é Máximus Décimos Merídeus, comandante dos Exércitos do Norte, general das Legiões Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marco Aurélio, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. Qual que é o filme? Gladiador, exatamente, filmaço. Essa semana, inclusive, eu fiz uma pergunta lá no Instagram sobre qual produto cultural que trata sobre o tema vingança que vem primeiro na mente das pessoas. E aí alguns lembraram de Vê de Vingança, que é originalmente uma história em quadrinhos tida como uma das melhores de todos os tempos. Foi adaptada lá para o cinema em 2005. Não ficou muito boa a adaptação, não, né? Sempre perde alguma coisa. Aí lembraram de anime, seriado, e teve até um gaiato lá que falou de Chaves. A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena, exatamente. Tem a saga da vingança da noiva do filme Kill Bill, de Quentin Tarantino. E tem até um grupo de super-heróis chamados Vingadores, exatamente. Como é que é? Se não pudermos salvar, proteger a Terra, com certeza vamos vingá-la. Eita, o coração nerd chega e palpita. Mas é curioso como esses personagens vingativos são pessoas muitas vezes duras, empedernidas por causa do sofrimento, do mal que eles sofreram. E geralmente eles trilham um caminho solitário, rechaçando outras pessoas, usando a sua força, suas habilidades, seus recursos para arrebentar com tudo e com todos que impeçam o seu objetivo. Tem muita raiva, corações muito cheios de frustração, de dor, quando alguém resolve trilhar o caminho da vingança. O texto que nós lemos aí, a situação que nós lemos no texto de Mateus, ocorre quando os 70 discípulos enviados por Jesus para percorrerem as cidades antes dele, retornam dessa missão, retornam da missão, possuídos de alegria, dizendo para Jesus que até os demônios se submetiam ao nome de Jesus. E aí o contexto todo dessa situação está lá, dessa narrativa aí, está lá em Lucas capítulo 10. E dessa narrativa, desse contexto aí, o apóstolo Mateus decidiu registrar o discurso de Jesus, a condenação que Jesus faz acerca das cidades que não se arrependeram, que está aí nos versos 20 a 24, e a oração que Jesus faz quando esses discípulos retornam, que são os versos 25 a 27. Nessa oração, Jesus louva a Deus, porque Deus ocultou o evangelho dos sábios, dos instruídos, daqueles orgulhosos que se acham autossuficientes, capazes de se salvarem, mas Deus, por outro lado, revelou o evangelho aos pequeninos, aos humildes, que sabem que precisam da ação de Deus para serem salvos. E aí, nesse contexto, Jesus faz esse convite que nós lemos aí, nos versos 28 a 30, dizendo que ele é manso e humilde de coração. Então, vamos começar tentando entender o que é essa mansidão. O que é essa mansidão aí? Primeiro, que a palavrinha grega, que é traduzida aí por manso, indica alguém que é gentil, paciente, dócil, bondoso, amável. É o contrário de alguém iracundo, explosivo, descontrolado, belicoso, agressivo, alguém que está pronto para revidar. Ela aparece outras três vezes no Novo Testamento. Aparece na terceira bem-aventurança, em Mateus 5, 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aparece também em 1 Pedro 3, 4, quando o apóstolo Pedro encoraja as esposas a demonstrarem um espírito manso e tranquilo. E também aparece aí em Mateus, quando Mateus cita a profecia de Zacarias 9, 9, dizendo o seguinte, Dizei a filha de Sião, Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho. A palavrinha que aparece aí, humilde, nas nossas traduções, é a mesma palavra para manso. Jesus entrou em Jerusalém manso, gentil, paciente, dócil, totalmente diferente da expectativa que os judeus tinham de um rei aguerrido, beligerante, vingativo. A mansidão, portanto, é um atributo, é uma qualidade, é uma virtude relacional. Ou seja, ela tem a ver com uma conduta gentil, paciente, dócil, bondosa, amável, para com os outros. Alguém manso, então, é alguém que demonstra uma disposição favorável, uma disposição bondosa para os outros. Jesus fala também que ele é humilde. E nós já ouvimos aí, nessa série, sobre a humildade de Jesus. Por exemplo, na mensagem, Jesus é o Senhor, o presbítero Daniel ensinou para a gente que a humilhação de Jesus consiste em ele ter uma posição alta, ele é Senhor, ele é Deus, mas ele se rebaixa para a posição de Senhor, assumindo, então, a natureza humana. Então, a ideia aqui é que Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o rei dos reis, Senhor dos senhores, ele não despreza os inferiores. Ele não é arrogante. Ele não anda por aí, de nariz em pé, cheio de, não, peraí, quem é você? Cheio de não me toques, você sabe o que está falando? Você sabe com quem está falando? Você é um cobrador de impostos, traidor. Você é uma pecadora, sai para lá, seu doente. Não é assim que o Senhor Jesus anda, pelo contrário, ele é humilde. Ele chega para os desprezados e diz, desce da árvore, eu vou ficar na sua casa hoje. Ele toca num leproso e diz, seja purificado. Ele acolhe, ele recebe uma pecadora e diz, filha, tua fé te salvou, vai em paz. E o autor desse livrinho aqui, ele fala o seguinte, o ponto de dizer que Jesus é humilde, é que ele é acessível. Com toda a sua glória resplandecente e santidade atordoante, sua suprema singularidade e alteridade, ninguém na história humana foi mais abordável que Jesus Cristo. Então, além de ser manso, paciente, bondoso, ele é humilde, abordável, acessível. E esses dois conceitos se completam. Esses dois conceitos enriquecem um ao outro. Agora, o que é muitíssimo interessante é que Jesus diz que ele é manso e humilde de coração. E na Bíblia, a palavra coração não se refere somente ao aspecto emocional, afetivo. Coração não é uma parte de quem somos, é o centro de quem somos. Provérbios 4, 23 diz, Sobre tudo que se deve guardar, guarda-o? Porque dele procedem as fontes da vida. Pensa no que acontece, por exemplo, quando Deus converte alguém, quando alguém nasce de novo. A ilustração que a Bíblia usa é que Deus tira o coração de pedra, duro, morto, insensível, e coloca um coração de carne, vivo, sensível, pulsante. É no coração, é no nosso interior que residem as nossas motivações, desejos, pensamentos, emoções. Inclusive, algumas vezes na Bíblia, vamos encontrar dizendo que fulano arrasou no coração, ou pensou no coração, ou então que dispôs o coração, ou que decidiu no coração, ou que sentiu alguma coisa no coração, alegrou-se no coração, por exemplo. O coração também é o foco, é o centro do culto, da adoração verdadeira e sincera a Deus. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Amar Deus com todo o seu ser, de todo o seu ser. Coração, portanto, é o termo mais rico, mais complexo que a Bíblia usa para se referir à totalidade do nosso mundo interior. É aquele aspecto que nenhuma pessoa consegue enxergar ou discernir completamente. Somente Deus. Por exemplo, 1 Samuel 16, Deus manda Samuel ir até lá à casa de Jessé, ungir o próximo rei, depois de Saul. Aí entra o primeiro filho de Jessé, Eliabe. Aí o Samuel olha e fala assim, para o bom de que Isabel caiu. Está aqui. Certamente, está perante o Senhor, o seu ungido. Mas é aqui que Deus responde. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejetei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o quê? O exterior. Porém o Senhor, o coração. Nós enxergamos o exterior. Deus vê o interior. Nós só podemos deduzir o que vai no coração de alguém por meio da conduta, do comportamento, dos atos dessa pessoa. A boca fala do que o coração está cheio. Então, eu posso até saber do que a minha esposinha gosta ou não gosta, o que deixa ela feliz ou o que deixa ela triste. Mas eu não tenho acesso completo a todas as motivações, desejos, pensamentos, emoções que estão dentro dela. Eu não vejo o coração dela. Nós não temos acesso ao coração dos outros. E, por causa do pecado, também não temos acesso completo ao nosso próprio coração. Jeremias 17, 9, diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É uma pergunta retórica. O pecado infectou, corrompeu o nosso coração de modo que não podemos conhecer tudo a respeito de nós mesmos. E quando a gente tenta, é muito provável que a gente erre na nossa própria avaliação, porque uma característica central do pecado é que ele é enganoso. É por isso que Deus responde no próximo versículo. Jeremias pergunta, quem pode conhecer o coração? E Deus responde, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Nós precisamos de Deus para mostrar para a gente o que tem do nosso coração. Por isso que Hebreus 4, 12, diz que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O coração, então, é a raiz da nossa existência. E como uma raiz, ele está oculto a nós. Nós não temos acesso completo ao nosso coração e nem ao coração das outras pessoas. Só que essa é uma realidade para a gente. Jesus não tem pecado. Jesus é Deus. Nós não temos acesso ao coração de Jesus. mas ele tem total acesso ao nosso coração. E ele tem total acesso ao coração dele mesmo. Ele sabe completamente, perfeitamente, quem ele é. Nós somos totalmente dependentes da revelação dele para a gente descobrir o que que tem no coração de Jesus. E o que que ele fala? Eu sou manso e humilde de coração. Nessa série, a gente está aprendendo sobre Jesus. Quem é Jesus? E como o pastor Robson falou na primeira sermão, daria para passar o ano inteiro aprendendo sobre Jesus. Ele é o prometido, ele é o cordeiro, ele é o senhor, o salvador, o conselheiro, o sacerdote, o mestre, ele é Deus, o rei, o juiz. Ele é tudo isso mesmo. Ele é 100% de cada uma dessas coisas. Só que aqui em Mateus 11, 29, é o único lugar nos evangelhos que Jesus fala sobre o seu coração. O Filho de Deus abre o seu coração para nós, revela o cerne de quem ele é, dizendo, eu sou manso. No coração de Jesus reside a mansidão. Ele é gentil, paciente, dócil, acolhedor, bondoso, amável. E aí, como diz o autor desse livro aqui, Jesus não é esquentadinho. Ele não é duro, reacionário, reacionário aqui no sentido daquele que reage, que revida. Jesus não é facilmente irritável. Ele é a pessoa mais compreensiva do universo. A postura mais natural para ele não é um dedo apontado, mas braços abertos. Jesus é manso de coração. Mas essa mansidão é dirigida para certas pessoas. A quem essa mansidão é dirigida? Vamos ler todos os versos 28? Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Jesus convida todos os que estão cansados e sobrecarregados. Essa semana eu fui trocar um conjunto de tomada e interrup... A esposa já está rindo ali. Um conjuntinho de tomada e interruptor, lá na sala que tinha quebrado. Aquele espelhinho, que tem um interruptor em cima e uma tomadinha embaixo. Irmãos, elétrica não é a minha área. Eu não entendo nada. Para mim, é magia. Aperta um negócio e acende a luz. Aperta de novo, apaga a luz. Passou de troca de lâmpada, o negócio fica obscuro e fica misterioso. Vat, voltos, é língua estranha para mim. Inclusive, domingo passado conversei com o presbítero Daniel. Eu falei, preciso trocar uma tomada lá, rapaz, e eu não entendo nada. Ele falou, Tiago, elétrica é simples, é muito fácil. É um fio de um lado, outro fio de outro lado. Só. Eu pensei, aí, gostei, passou confiança, eu vou conseguir. Na quarta-feira, fui lá fazer o serviço. Comecei, quatro horas da tarde. Um fio de um lado, outro fio do outro lado. Meia hora, no máximo, está pronto. Desliguei lá o disjuntor. É disjuntor que chama? Aquele negocinho que tem naquele painel lá. Desliguei lá, então, o disjuntor da sala. Aí, quando eu tirei o conjuntinho que estava quebrado, na parte do interruptor, realmente, tinha um fio preto de um lado e um fio branco do outro lado. Só que aí, na parte da tomada, só tinha um fio preto. Aí, eu pensei, um fio de um lado, outro fio do outro lado. era para ter dois aqui. Só tem um. Bom, deve ser diferenciado assim mesmo. A tomada deve funcionar assim. Um só deve dar conta. Aí, eu troquei o conjunto. Beleza. Um fio preto de um lado, outro fio, branco do outro lado. E aí, um fio preto onde estava lá, na tomada. Ligamos, disjuntou, não funcionou nada. Aí, tirei o conjunto de novo e aí o fio branco do interruptor tinha escapado, aí tinha saído. Beleza, tranquilo, sussa, apertei de novo. Ligamos o disjuntor, a lâmpada funcionou. Mas a tomada não funcionou. Aí, o que a gente faz nessas horas? Exatamente, ver vídeo no YouTube. Assisti um monte, não resolveu. Aí, eu pensei, ah, eu já sei o que aconteceu. Eu devo ter trocado os fios pretos. Beleza. Alguém já até falou, vixe. Aí, eu troquei, botei o fio preto que estava no interruptor, coloquei no lugar da tomada e peguei o fio da tomada para o preto tomada e coloquei no interruptor. Ligamos o disjuntor, acabou a luz da casa toda. Irmãos, para resumir, uma coisa que deveria ser resolvida ali em 30 minutos levou umas 5 horas. Eu fui derrotado por uma tomada. resultado, estresse, irritação, cansaço. Todos nós aqui estamos familiarizados com o cansaço. Tanto físico quanto mental. Alguns até dizem que já acordam cansados. Talvez você já esteja até questionando o mesmo que Salomão fala lá em Eclesiastes, que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. O cansaço, a fadiga estão em todo tipo de trabalho. Todo tipo de trabalho. E até fazem piada, não é? Qual a diferença entre a mãe e a massa de pão? Exatamente. A massa de pão descansa. A mãe, não. A gente ri de nervoso, não é, irmãs? Mas parece que o índice de cansaço realmente aumentou. Um estudo apresentado no 39º Congresso Brasileiro de Psiquiatria em 2022 constatou que a incidência de burnout aumentou 18% em sete anos, de 2015 a 2022, entre funcionários de empresas brasileiras. E burnout é um estresse crônico de trabalho caracterizado por um esgotamento físico e mental. a ilustração é de um fósforo mesmo que vai queimando, queimando, queimando até esgotar. Pode levar a depressão, irritabilidade, crises de ansiedade, síndrome do pânico, dores pelo corpo, etc, etc. Alguns aqui, inclusive, já podem ter passado por essa experiência. Outro estudo apontou que o home office, que ficou muito mais comum durante e depois da pandemia, contribuiu com a piora da saúde mental. Isso porque, além de a carga de trabalho ter aumentado, levando a pessoa a estender o horário de trabalho, essas responsabilidades muitas vezes se misturam com as obrigações do lar. Ao invés de ser home office, fica office, office mesmo. Nós sabemos o que é alcançar a sobrecarga de trabalho, as responsabilidades, obrigação que não são impostas. Agora, pegue essa experiência do trabalho, da pressão para resolver demandas, entregar resultado, esticar o horário estudando para tirar boa nota, educar os filhos, manter a casa arrumada, consertar uma tomada, pega toda essa experiência de sobrecarga, de fazer muita coisa, de evitar o máximo o erro e colocar isso como condição para se ter um relacionamento com Deus. Ou seja, imagine que você tem que fazer várias coisas para que Deus se agrade de você, que tudo depende do seu comportamento, da sua fala, dos seus pensamentos, da sua performance, da sua moral, do que você pode fazer, do que você não deve fazer, o dia todo, todos os dias, sem descanso. Aquela agonizante tentativa de pesar os erros e os acertos. E aí, no fim das contas, você nem consegue ter certeza se Deus vai se agradar ou não de você, gerando medo, ansiedade, desespero. Era isso que o povo passava nas mãos dos religiosos na época de Jesus. por décadas e décadas, escribas, mestres da lei, fariseus, no zelo exagerado de resguardar a obediência aos mandamentos de Deus, foram adicionando inúmeras exigências à Torá. Torá é a lei de Deus, revelada ali nos cinco primeiros livros da Bíblia, criando regrinhas aqui e ali. Então, não basta você lavar as mãos antes de comer. Primeiro, você tem que lavar a mão direita, depois, você lava a mão esquerda. não basta você entregar o dízimo, você tem que entregar a quantidade exata de determinadas ervas. Não basta você não trabalhar no sábado, você precisa saber quanto que você andou ou quanto que você andará para que não caracterize trabalho. Então, além de você ter que observar a própria lei de Deus, você tinha que obedecer a todas essas regras e ensinamentos que foram, que vieram da tradição. E aí, todo esse conjunto de leis da Torá e os ensinamentos humanos que vieram da tradição foi chamado pelo judaísmo de jugo da Torá. E jugo, como os irmãos sabem, é aquele instrumento colocado no pescoço de animais, bois, geralmente, para alinhá-los e dar direção para que eles possam arar a terra, por exemplo. Só que pessoas também usam jugo para carregar coisas. Você já deve ter visto, pelo menos em filme, alguém carregando um pedaço de madeira assim atrás aqui nos ombros com um peso, com uma carga, com um fardo de um lado e um fardo de outro lado ali em cada ponta para poder distribuir o peso. Então, se a pessoa quisesse, de fato, agradar a Deus, ela deveria carregar o jugo da Torá. Mas esse era um jugo duro, desconfortável, com fardos muito pesados. E Jesus denuncia isso em Mateus 23, 4, dizendo que os escribas e fariseus atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Carregar o jugo da Torá, do legalismo, da tentativa de se salvar pelo próprio esforço, capacidade, obediência, moralidade, leva ao cansaço. É muita carga para alguém. Então, o convite de Jesus é para essas pessoas que estão com as almas cansadas de tentar encarregar o peso da própria salvação. Que estão sobrecarregadas, encurvadas com o peso das exigências impostas por religiões, por crenças, filosofias que colocam nos seus ombros o fardo da salvação meritória. Cansadas, sobrecarregadas pela culpa de tentarem, tentarem e falharem. Para essas pessoas, o coração manso de Jesus traz uma solução. Qual que é a promessa, então, da mansidão de Jesus? Vamos ler os versos 28 e 29. Todos juntos, vamos lá. 1, 2, 3. E eu vos aliviarei, achareis descanso para a vossa alma. esse ano eu decidi voltar a fazer musculação, puxar ferro, ganhar força, fazer careta, respirar aquele ar salgado e ceboso da academia. E aí, eu estava precisando, irmãos, tem sacola de supermercado que carrega mais peso do que eu, tem coisa errada aí. E aí, então, no primeiro dia, a professora explicando lá, passando os exercícios, falando, olha, na segunda-feira você vai treinar esse conjunto de músculos, na terça-feira você vai treinar esse outro conjunto de músculos aqui, na quarta-feira pernas, misericórdia, irmãos, pernas. E na quinta-feira você repete da segunda-feira, na sexta, na terça, sábado, você repete. Aí eu pensei, poxa vida, eu queria trabalhar mais a azeitoninha aqui, duas vezes na semana é pouco, eu queria não caber nas minhas camisetas logo, mas aí eu fui ver uns vídeos no YouTube. acho que eu passo muito tempo no YouTube. E aí um carinha lá explicando que eu não posso exercitar o mesmo músculo por vários dias seguidos, porque o músculo precisa de descanso para regenerar, para crescer. O descanso é uma necessidade biológica. E aí pensando também em termos de trabalho, como os irmãos sabem, Deus estabeleceu que o ser humano deveria trabalhar seis dias e descansar um. Exatamente ali como um reflexo do trabalho que o próprio Deus fez, criando todas as coisas em seis dias e cessando o trabalho, descansando no sétimo dia. Isso está claro lá no quarto mandamento de guardar o sábado ou guardar o descanso. O descanso, portanto, o cessar as atividades laborais é necessário não somente por causa do pecado, mas por causa da nossa condição, da nossa natureza de criatura, de seres finitos. Nós temos uma reserva finita de energia. Deus criou a gente assim. Mesmo no Éden, Adão e Eva precisavam comer. Agora, como aquelas pessoas que estavam sob o jugo da Torá conseguiriam descanso? Como você que está sob o fardo do legalismo, moralismo, pode descansar quando o relacionamento com Deus depende de você? Pense no que a gente falou, na incerteza, no medo, na ansiedade, no desespero, de carregar o fardo da própria salvação. O que fazer quando o cansaço atinge a alma? Então, Jesus diz, eu vos aliviarei. Esqueçam essas regras que os religiosos ensinaram colocando mais peso sobre vocês. Aprendam de mim e aprendam o seguinte, a obediência perfeita à lei de Deus que vocês deveriam cumprir, eu obedeci no lugar de vocês. Vocês não precisam carregar esse peso. Eu carrego para vocês. Como é que é a música? Me ajuda aí. é meu, somente meu. O trabalho que a gente precisaria fazer, Jesus fez para a gente. O peso que a gente deveria carregar, Jesus carregou para a gente. Alívio. Descanso. Ok, mas o que a gente precisa fazer para receber esse descanso? Está no começo do verso 28. Vamos ler o verso 28 todo? Vamos lá. Um, dois, três. O que você precisa fazer para receber esse descanso prometido por Jesus? Vem até ele. e o vinde aqui, obviamente, é ter fé nele. Crer. Confiar que ele dá conta de carregar o peso do seu fardo. Ao invés de se apegar ao seu orgulho, arrogância, suposta sabedoria, confiando na instabilidade do seu comportamento, da sua moral, do seu temperamento, colocando mais peso sobre os seus ombros, vivendo ali na incerteza se hoje o seu saldo foi positivo ou não e nunca vai ser positivo. entregue sua carga para ele. Talvez você ache que ele não vai te receber por causa das coisas que você fez ou deixou de fazer, por aquilo que você é ou não é, que você não é digno. Venha até ele porque ele é manso e humilde de coração. Ao invés de andar com o jugo duro, desconfortável, com fardos pesados do legalismo, de tentar se salvar pela sua própria conduta, performance, obras, tome o jugo de Jesus. É suave, confortável e o fardo é leve. É interessante que Jesus não está convidando a viver uma vida sem regras, sem leis, sem jugo. Mas uma coisa é você trabalhar, é você se esforçar para alcançar a aprovação de Deus. Isso traz cansaço. Outra coisa é você ser recebido por Deus, adotado por Ele, simplesmente porque você veio e se entregou a Ele para então caminhar em obediência, sabendo que você tem um salvador que vai te ajudar na caminhada. E mesmo que você erre, você vai errar, Ele não vai te desprezar porque Ele é amável, acessível, manso, humilde de coração. Então, para você, crente, que está aí frustrado, desiludido, cansado de cometer talvez os mesmos pecados, achando que Jesus está decepcionado, desapontado, ressentido contra você, com os braços cruzados, apontando o dedo acusatório para você, com a cara fechada, pensando que Ele não vai te receber, Ele é manso de coração. Ele está de braços abertos para receber todos os que estão cansados e sobrecarregados. Volte para Ele, que Ele é manso e humilde de coração. Ao invés de ouvir mestres, doutores da moral, inflexíveis, insensíveis, inacessíveis, que falam que você não fez o bastante, que você tem que se esforçar mais, confiar mais em você, trabalhar mais, filosofias, crenças que só fazem você ficar mais cansado, mais sobrecarregado, mais culpado, aprenda de Jesus. Seja discípulo de Jesus. Venha aprender o que é caminhar pela fé. Venha juntar-se a esse bando de peregrinos aqui, até a cidade celestial, até o descanso final. Não é um caminho fácil, tem dificuldades, tem sofrimentos, mas a alternativa de andar por essa vida sem Jesus, carregando seu próprio fardo, é muito mais difícil. Venha até ele, porque ele é manso e humilde de coração. E como a gente viu, esse chamado é para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, mas aqueles que permanecerem no seu orgulho, confiando na força própria, desprezando esse chamado gracioso e amável do rei dos reis, esses, no tempo devido, serão julgados pelas suas próprias obras e descobrirão que tudo o que fizeram nunca seria o suficiente. Descobrirão que, na verdade, estavam cada vez mais se afastando e se rebelando contra Deus. Ou então, aqueles que dizem que conhecem Jesus. Talvez até caminhe aqui entre nós, mas como apóstolo João escreveu, vivem pecando e não se arrependem, não se voltam para Jesus. Esses não estão cansados. Esses não estão sobrecarregados. Esses, no tempo certo, descobrirão que a mansidão de Jesus não significa negligência ou consentimento com o pecado e com a rebelião. Ambos, tanto o incrédulo quanto o hipócrita no dia certo, conhecerão a face vingadora do Senhor, dos senhores. E não vai ter escapatória, não vai ter barganha, não vai ter plano de fuga. O Todo-Poderoso vai te encontrar e vai te matar para sempre. por isso venha. Venha, venha hoje para Jesus. Não demore, não espere. Venham todos os que estão cansados e sobrecarregados e vocês vão encontrar alívio nele. Ele é manso e humilde de coração. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Senhor Jesus, te louvamos pela tua mansidão. Obrigado porque o Senhor recebe pecadores como nós. Obrigado, Deus, por esse chamado gentil. Obrigado, inclusive, por hoje, Deus, pela ceia. Que demonstração maravilhosa da tua mansidão, do teu amor em chamar pecadores e em partilhar da mesa do Senhor. te louvamos, Deus, por tão grande salvação. Te louvamos porque o Senhor não se revelou a nossa mente como nosso Deus criador, mas também como nosso Deus redentor, salvador. Que o Senhor nos ajude a caminhar por essa vida também mansos, demonstrando a mansidão do Senhor. O Senhor nos dê um bom dia na tua presença e possamos, de fato, arrependermos dos nossos pecados e voltarmos ao Senhor. Porque o Senhor está de braços abertos para nos receber. Em nome dele, amém. Amém.